Inclui dica para cada erro. A lot of. A lot of money. Junte as palavras. Answer. Answer the phone. Não diga answer. Anywhere. Put a box anywhere. Não diga anywhere. Asia. China is in Asia. Não diga Asia. A. He is at school. Não diga at. Bad. A bad boy. Não diga bad. Ball. A big ball. Não diga ball. Basic. Basic. Basic facts. Não diga basic. Beach. A beach bar. Não diga bitch. Bird. Bird. Grow a bird. Não diga bird. Began. She began to cry. Não diga began. Brazil. Go to Brazil. Go to Brazil. Não diga Brasil. Brother. He is my brother. Não diga brother. He is my brother. Washed. I washed. I washed the floor. Não diga wash it. Called. We called her. Não diga call it. Come. Keep calm. Não diga calm. Castle. A famous castle. Não diga castle. castle. Change. Change. Change of life. Não diga change. Chocolate. Hot chocolate. Não diga chocolate. City. A nice city. A nice city. Não diga set. Coffee. I need some coffee. Não diga cough. Comb. I comb my hair. Comb. Comfortable. Comfortable. A comfortable sofa. Não diga comfortable. Dead. He is my dad. Dead. Não diga dead. Delete. I deleted the file. Não diga delete. Dictionary. An English dictionary. Dictionary. Não diga dictionary. Mary. Doing. She is doing fine. Não diga doing. Doing. I don't know. Não diga don't. Easy. 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 An easy life. Não diga easy. Email. An email address. Não diga email. English. An English book. Não diga English. 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 Everything. Everything's fine. Não diga everything. For. It's for you. Não diga for. Friendship. A close friendship. Não diga friendship. Furniture. A piece of furniture. Não diga furniture. Girl. She's my girl. Não diga gal. Going. I'm going home. Não diga going. Good. Good night. Não diga good. Handsome. Handsome. He's handsome. Não diga handsome. Headache. I had a headache. Não diga headache. Não diga headache. Não diga home. Hotel. 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 A nice hotel. No giga hotel. Home. An hour. Não diga hour. House. My house. Não diga house. Live. leave don't leave me não diga live listen listen again não diga listening love I love you Não diga lot Milk She likes milk Não diga milk Money Money, money, money Não diga money Mother She's my mother Não diga mother Mouse A dead mouse Não diga mouse Movie theater A movie theater Não diga movie theater A A cup of coffee Não diga off Pen A blue pen Não diga pain People 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 Common people Não diga people 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 I'm a person I'm a person Plain Plain I can't explain Não diga plane Plain Police A police officer Não diga police Mary Mary tik kim Portain She k Não diga produz ень He's my mom If you like bills She's Herman He never says no. Não diga seis. Schedule. A daily schedule. Não diga schedule. Secretary. She's a secretary. Não diga secretário. She. A sheet of paper. Não diga shit. Sometimes. I sometimes do it. Não diga sometimes. Somewhere. Let's go somewhere. Não diga somewhere. Soup. Chicken soup. Não diga soup. Speak. I speak English. Não diga speak. Speak. Main street. Main street. Não diga street. Surgery. A plastic surgery. Não diga surgery. Talk. Talk. We talk. Não diga talk. Teacher. He's a teacher. Não diga teacher. Temperature. 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 High temperature. Não diga temperature. Thanks. No, thanks. Não diga sex. Thursday It is Thursday. Não diga Thursday. There Over there. Não diga there. Thirteen Número 13. Não diga Thirteen. First First is it. Não diga This. Thousand Thousand times. Não diga Thousand. Three Three books. Não diga Three. Do It is five the way. Não diga True. Two Tomorrow. See you tomorrow. Não diga Tomorrow. Tough A tough day. Não diga Toe. Train The train is late. Não diga Train. Two Number two. Não diga Toe. Used I used to do it. Não diga Used Toe. Usually Usually They are usually busy. Não diga Usually. Vacation He is on vacation. Não diga Vacation. Walk A long walk. A long walk. A long walk. Não diga Walk. Was She was happy. She was happy. Happy Não diga Was Washed I washed the floor. Não diga wash it. What? What is it? Não diga what. Window Open the window. Não diga window. World And world. Não diga wood. Yellow A yellow page. Não diga yellow. Yesterday I did yesterday. Não diga yesterday. Young He's young. Não diga young. Young. It's a book. Não diga your. Yours. Is she a friend of yours? Não diga yours. Pratique. 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 Essa é a chave do sucesso. I'm a sufo. I'm aUE I'm a mother. She's a really a man. I'm a host. I'm sorry. I'm sorry. Obrigado.